Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Mano, se eu ficar mais um dia que eu morro de alergia, velho. Mano, aqueles gatos ali, velho. Aqueles... Nossa senhora, felice. Tô zoado, mano. Tô sentindo até falta de ar, velho. Eu particularmente não gosto de gato, velho, por causa disso. Nossa, se eu ficar mais um dia aqui, eu nem sei se... Nada, tua alergia é muito forte, velho. Muito forte. Espirro pra caralho. É a primeira vez que me dá falta de ar, né? Então eu já acordei, descansei pra caramba. Eu já tô indo pra São Paulo. Tamo com a novidade aí, tamo levando a Paraguai também. E mano, nossa senhora, cês tem rinite, mano? Paraguai é tenso. Tamo se despedindo aí do Paraguai. E os gatos, hein, pai? Me passou? Passou. Eu não sei se tava com gripe e me gripou contigo, mano. Me contagiou. Contagi? Nada, mano. Eu tô zoado dos gatos, velho. Me zoado dos gatos. E você pegou gripe e foi na água. Aham, sim. E seu tio, tá feliz? Tá, mano. Quando ele já não vem a hora de todo mundo vir já, começar a dormir ali, morar ali. Será que ele vai entrar no meio dos vídeos? Que é ele, vai. Cê viu, ele tá ali, aí. Tá ali, aí. Tiozão da Poli Station, velho. Então é isso, galera. Tô se pedindo aí de Paraguai. Tô mirando pra Foz. E é o seguinte, mano. Lembra aquele Paraguai shapeado? Ele tá shapeado, não tá? O Abelho tá. Cê conhece ele de onde? É, meu amigo de faz tempo, mas tipo, antes era mais amigo, depois virou demais, assim, boa, sabe? E ainda gente boa? É. É, é legalzinho, sabe? Ó, galera, aqui é a ponte. A casa nossa dá pra ver de lá, ó. Não, tá, desse lado. Tá desse lado? Não, deixa ela atrás de lá. Aqui, olha ali. Olha lá, olha lá, dá pra ver, tô vendo. Tá vendo, velho? Ah, eu tô vendo, velho. Não, não dá, na GoPro não dá. Tá ali, ó. Antes dava pra ver melhor, porque não tinha esses negócios, bro. Aí, agora dá pra ver inteiro. Tô vendo, mano, que mansão, velho. Se Deus quiser, daqui a um ano vai estar 100% já, de novo. Caralho, velho. Esse carro seu só dá barralho, hein, pai? Caralho. Estourou a roda, de ontem pra hoje. De ontem pra hoje, duas rodas, já aconteceu isso comigo com o caminhão, galera. Eu indo fazer entrega, chateado, que tava mó trânsito. Estourou um caminhão, pum. Estourou um pneu. Mobile, ó, troquei, pum. Depois, pum, de novo. Aí uns... Paraguai, ó, aí. Ah, só já veio do lado. Vai salvar a nós aí, pai? Vai salvar, mano. O que que você tava fazendo aí, procurando o carro pra tirar a racha aí, cima? Só no racha, mano. Aí vi você aí na BMW ali. Subbaro. É subbaro? Subbaro, STI. É isso, cara. Esse é o puro, hein. Ô, pai, tá bem? Pode, pai. Tamo junto. Tamo junto. Vamos falar com o cara. Muitas vezes a gente fala, pô, o cara cortou o vídeo, não falou pro cara. Vou falar. É porque o cara pegou nós gravando o vídeo, então, mas olha isso aí. Bonito, né, mano? Então a gente vai pro aeroporto agora, galera. Banco Recaro, ó. Ó o puro, pra ajudar nós aí. E ele já veio com esse aerofólico também? Já, mano. Ó o puro. E aí, pai, decidiu ir também? Bora. Trouxe o que eu te pedi? Tá lá. Onde? Bom, vamos, aí dá pra mostrar. Ele trouxe uma menina, você viu? Vi. Então é isso, galera. O sentido é deuda. Agora é... Trabalho novo. Os paraguaios no canal. Vamos treinar, conhecer o Giga. Conhecer... Quem mais você foi? Cariane, Chiusão? Cariane. Fefranco? Fefranco. O menino de Gnomo. Gnomo. Vamos pra cima. Ele ainda trouxe uma amiga. Bonita? De 1 a 10. 10. Sério mesmo? Aham. Solteira? Solteira. Não é namorada sua, não? Não. Se eu ver você de canto com ela, pode ir. Solteira. Agora tá solteira, depois não sei. Então, entendi. Vocês paraguaios... Quem que é ela? Cadê? Tá ali. Ali? Uhum. É bonita? É bonita, velho. É bonita. Muito? Falei, produto bom. Produto de qualidade. De qualidade, pai. Caralho, velho. Ela tá no shape, não? Tá, tá no shape. Mas é solteira. Até agora. Até agora, né? Até agora. Aí amanhã não é mais. Vou dizer se é minha namorada. Outro ano. Vamos lá ou você e ela vêm aqui? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no canal, galera. Vai vir um conteúdo diferente pra vocês. Os paraguaios ligeiros, né, pai? Estou de olho no senhor, viu? Sim. Os paraguaios ligeiros, velho. Ele falou hoje, ó. Amanhã já não sabe, né? Amanhã não sei. Depende de ela. Que triste. Que disse, paraguaios. É o voo de vocês já? Tudo de novo. Tudo de graça? Tudo de graça, mano. Ali Incluso. Ali Incluso. Estamos na sessão do cartão Black, galera. Um dos benefícios dessa salinha dentro do aeroporto. Não sabia que tinha aqui. E a gente passou. Só que você até tem comida besteira, não? Você está de dieta? Estou. Estamos segurando pra não comer isso daí. Mas você está pegando a menina, né, velho? Não, eu estou pegando. Está solteira, cara. Está solteira, está no jogo. Está no jogo. Depende do seu potencial. Não, não o meu. Não, é do teu. Você acha ela bonita? É bonita. Ela treina, não? Treina, treina. Vamos ver se tem alguma coisa pra comer ali. Uau. Correria total, galera. Dentro do aeroporto. Você perguntou que horas que eu edito o vídeo? Não durmo? Agora, no momento. Por isso que eu sempre utilizo, mano, as melhores ferramentas. Tem a GoProzinha. Tem a minha memória. Eu que faço tudo, galera. Então eu solto quatro vídeos por dia. Eu sozinho. Minha mochila. Eu tenho um apetrecho aqui, ó. Que eu utilizo minhas câmeras agora. Eu estou gravando do celular. Quando eu quero coisa boa, ó. Aqui é o Elgato. Que a gente ganhou lá. O que é isso? Uma placa de captura. Pra eu jogar Free Fire. Essa é a minha. Já levei duas. São quatro, mano. Nossa senhora. Vamos falar de gasto, não. Galera, eu não gosto de falar de gasto, ó. Camerazinha. Baterias. Comprei uma outra câmera. Comprei uma bateria. Tem outra câmera ali. Correria total. Então é isso, pai. Eu estou com medo de você, sabia? Você vai fazer a rapa lá, pai. Vou te deixar longe das meninas. Eu não vou pegar nenhuma. Não vai pegar nenhuma? Promete? Eu estava vendo aqui. A casa com 10 mulheres e o Paraguai xeipado vai fazer a festa em Paraguai. O que você acha das meninas brasileiras? Mais bonitas do que... Todas são bonitas. Você é ligeiro, né, pai? Mas vamos. O Paraguai joga sujo. Mas é isso, galera. Tamo junto. Acompanhe o canal. Vai vir coisas boas aí. Acompanhe o canal da Mansão Maromba também. A gente diminuiu o ritmo lá de vídeos postados. Pra gente entender como é que está a situação. Tá voltando. Os vídeos, né? A visualização. Aconteceu. Conteúdo, sim. Mas teve uma revira-fota aí no YouTube. Afetou toda uma cascata. Afetou o Toguro. Afeta todas as pessoas por baixo. Eu vou falar no meu Telegram. Algumas coisas que eu percebi, né? Envolvido no meu canal. Então, se você ainda não é inscrito no Telegram, vão bater 100 mil inscritos lá. O link está na descrição. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Obrigado.